Capítulo 2 A Igreja, Nossa Mãe Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é Nossa Mãe, porque está escrito Alegre-te, ó estéreo, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Gálatas 4, 26 e 27 Quando assume o papel de marido e pai, o padrão bíblico que o homem deve seguir é o de Deus como pai, Efésios 3, 14 e 15, e o de Cristo como noivo, Efésios 5, 25. O homem tem um paradigma masculino para seguir e deve imitar a Cristo, amando cada um a sua noiva como Cristo amou a igreja. As esposas também têm um paradigma bíblico para seguir, pois são ordenadas a imitar a igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios 5, 24 No verso 9, A igreja é chamada da mesma forma, a noiva, a esposa do cordeiro. Claramente, a igreja é o modelo para as noivas terrenas. O modelo de noiva é também maternal. Gálatas 4, 21 a 27, explica a alegoria das duas alianças. E identifica a Nova Jerusalém como nossa mãe. Nos dias atuais, quando a igreja tem abandonado seus deveres e papel, pode ser difícil para nós, mulheres, vermos nossos deveres de mãe representados na igreja. Tristemente, um vasto número de mães hoje, tanto na igreja quanto no mundo, têm abandonado ou assassinado seus filhos. Mas, elas aprenderam isso primeiro da igreja, quando esta deixou de ensinar a verdade, falhou em corrigir e disciplinar seus membros, rejeitou o seu mandato de dar frutos e nutrir, e passou a buscar por diversão e prazer. Remando contra a maré, no entanto, examinemos os deveres que Deus ordenou à igreja, e que as mães podem tomar como paradigma bíblico e materno. Todas as responsabilidades da igreja são ordenadas por Deus, e a igreja deve se submeter alegremente a Cristo. Do mesmo modo, os deveres de uma mãe estão expostos na Escritura, e lhe são delegados por seu marido. Quando Deus dá um mandamento, Ele também provê a graça para cumpri-lo. Em todas as suas responsabilidades na criação de filhos, as esposas devem recorrer ao marido e ser submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Colossenses 3, 18 Isso significa que não devem ser autônomas, bem como a igreja não é independente. A esposa deve recorrer ao seu cabeça, como a igreja recorre a Cristo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios 5, 23 e 24 Quando se entrega a fazer aquilo que acredita ser sua responsabilidade, sem ter a aprovação e delegação do seu marido, a esposa fica fora de seus limites e desprotegida. No caso de uma mãe solteira, ou uma esposa de um marido desertor, esta deve recorrer às bênçãos e proteção do Senhor, sendo cuidadosa e sábia sobre seus deveres e seu modo de cumpri-los, além de buscar ajuda pastoral. Tal como a igreja hoje está fazendo muitas coisas que parecem ser uma boa ideia, se não estiverem ordenadas na Escritura, a igreja permanece fora de seus limites, desobediente e desprotegida. Mulheres sábias não irão imitar uma igreja desobediente. Assim, ao vermos os deveres que estão definidos para nós pela igreja obediente, cabe lembrar que a submissão prestada ao nosso marido é um fundamento necessário para a obediência e o sucesso em nossos deveres. E ao examinar aquilo que podemos aprender de alguns de nossos deveres, não estou negando os deveres óbvios de um pai nessas mesmas áreas. O pai, sim, deve assumir responsabilidades, prover e proteger. E isso não significa não ter parte no ensino, na criação, na disciplina, etc. Todavia, meu propósito aqui é examinar os deveres da mãe como imitadora da igreja. A igreja é responsável por ensinar e edificar. Esse é um dever óbvio das mães. Devemos prover ensino aos filhos que Deus graciosamente nos dá desde o momento em que passam a fazer parte do nosso lar. Não somos responsáveis por ensinar os filhos do vizinho. Nós somos responsáveis pela nossa prole, e isso significa toda ela. Não podemos deixar que qualquer um deles escorra pelos dedos, porque chegaram quando já tínhamos muitos afazeres. Se Deus abençoa um lar com muitos filhos, tal como abençoa algumas igrejas com muitos membros, isso não é desculpa para simplesmente dizer que havia muitos a ensinar. Uma mãe é responsável por saber como seus filhos estão, como estão aprendendo e por cuidar que cada um deles seja edificado, prospere debaixo de seu ensino. E o caso aqui não é o de dizer que jamais se pode delegar tarefas. Muitos assim procedem quando enviam seus filhos a uma escola cristã. Tal como um pastor na igreja não tem de, ele mesmo, administrar todo o ensino, mas outros designados pela igreja podem ajudar nessa área, assim uma mãe pode delegar o ensino a um indivíduo qualificado, ou a uma escola com esse mesmo propósito. Basta ela se assegurar de que o ensino que os filhos recebem diretamente dela ou de terceiros é realmente aquele que edifica, não o que destrói. A igreja, por sua vez, é ordenada a alimentar e nutrir o rebanho. Esse alimento está intimamente relacionado ao dever de ensinar e edificar, mas inclui alimento espiritual e nutrição. Uma mãe deve cuidar para que seus filhos saibam que são amados, nutrindo-os de amor materno. Um recém-nascido é alimentado no seio da mãe e essa é uma figura adorável de como a igreja nos alimenta. O leite que um bebê recebe no seio não só o nutre fisicamente, mas também é uma nutrição emocional. A mãe está próxima, não do outro lado da rua. Quando acalenta seu pequenino, a mãe o está alimentando, nutrindo e fazendo prosperar sua alma. E não somente os filhos são abençoados, mas também ela. A escritura diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, e isso certamente é verdade quanto ao dom da maternidade. Um dos benefícios de aleitamento é a necessidade de sentar-se, segurar a criança bem de perto e deixar todas as distrações de lado. É um tempo de comunhão com o bebê e um tempo de refletir sobre o ministério desse dom celestial do seio. Como produzimos esse leite, afinal de contas? Deus nos capacita a produzi-lo. É algo maravilhoso. Como a pregação da palavra nutre o povo de Deus que se assenta para ouvir o ensino com atenção? Somos nós que fazemos isso acontecer? É certo que não. É Deus que torna eficaz a palavra pregada. É algo maravilhoso. Oh, que sejamos atentos à palavra como um recém-nascido é para com o leite materno. Além disso, a igreja disciplina e corrige os seus. De fato, disciplina é sinal de vínculo familiar, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Hebreus 12, 6 a 8. As mães têm a responsabilidade de disciplinar e corrigir seus filhos. E porque estão no lar com as crianças na maior parte do tempo, muita correção haverá de ser necessária. É claro que existirão momentos nos quais ela precisará que seu cabeça intervenha, traga sabedoria e direção, e mesmo aplique a correção. Mas as mães não devem abdicar da sua própria responsabilidade e supor que o papai irá resolver tudo assim que chegar em casa. A correção deve ser cuidadosa, gentil e amorosa, mesmo quando dolorosa. E deve ser aplicada sem demoras e de modo consistente. Trata-se de uma tarefa enorme, mas, quando fielmente desempenhada, os filhos crescem saudáveis e felizes. Quando a igreja disciplina biblicamente, todo o corpo se torna igualmente saudável. Quando a disciplina é abandonada e passa a consentir com o pecado, ninguém é feliz, e a igreja ou a família fica infestada pelo pecado e por todas as suas consequências de dor e sofrimento. As mães devem ser cuidadosas em guardar o próprio coração enquanto disciplina. Em The Quest for Meekness and Quietness of Spirit, Em Busca da Mancidão e Serenidade de Espírito, Matthew Henry disse que, Finalmente, a igreja é frutífera. Enquanto a evangelização traz muitos adoradores para a igreja, ter filhos traz mais discípulos para o lar. Uma mãe deve ser frutífera como a vinha do Salmo 128. Filhos não devem ser vistos como um estorvo, uma intrusão, uma interrupção ou um fardo. Um fruto não pode ser visto dessa forma. É claro que os frutos exigem cuidado, e cuidar do fruto pode ser um trabalho duro, mas é uma boa obra. As mulheres devem atentar para que sua visão dos filhos seja moldada pela Escritura e não pelo mundo. Trabalho duro quando, numa boa obra, satisfaz a alma e faz prosperar. Não importa quantos filhos o Senhor lhe der, dois ou dez, você deve se alegrar com essa quantidade e ser frutífera na criação de suas crianças. A igreja se torna estéreo quando é desobediente. Em nossos dias, muitas mulheres abraçaram a esterilidade como sendo uma expressão de liberdade, embora sempre concebida na Escritura como uma maldição. Contudo, a fecundidade inclui mais do que ter filhos. Ser fecunda é um estilo de vida. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda Pedro 1, 8